Bem, nós vamos ler esse texto que está aí na tela, Isaías 52, versículo 7, mas antes de nós lermos esse texto, eu queria falar a respeito da história da maratona, eu não sei se você conhece a história dessa corrida que se tornou clássica e que é uma das provas da Olimpíada, de uma maneira geral, a história que nós conhecemos, segundo a minha pesquisa, é apenas uma lenda, então eu vou contar aqui um pouco dessa história para vocês, em 490 a.C., gente, se você puder olhar aqui para mim, 490 a.C., Atenas estava para ser invadida pela Pérsia, os soldados de Atenas, então, foram para a cidade de Maratona para enfrentar os persas que vinham na direção dos gregos que se encontravam ali em Atenas. Então, os persas haviam feito uma ameaça terrível, disseram, quando nós entrarmos em Atenas, nós vamos, quando nós entrarmos em Atenas, nós vamos matar todas as crianças e nós vamos violentar todas as suas mulheres. Então, quando os soldados atenienses, todos os homens, partiram para o combate na cidade de Maratona, eles deixaram uma orientação com as suas esposas e disseram, olha, a gente está indo para a batalha e existe essa ameaça pairando sobre vocês. se dentro de 24 horas nós não voltarmos, então, vocês matem todas as crianças e depois todas as mulheres se matem umas às outras. A batalha, ela foi cruel, ela foi terrível, difícil e acabou demorando mais tempo do que eles haviam previsto. Então, qual era o medo deles? Que, apesar deles terem ganhado, como o tempo foi maior do que o planejado, eles começaram a ficar atormentados, dizendo, a essa altura elas vão começar a matar nossos filhos e matarem-se umas às outras. Então, a gente precisa avisá-las imediatamente de que nós ganhamos a batalha. E aí, o general Mil Cíades ordenou o melhor corredor da tropa, o soldado Filipe, que corresse até Atenas, que ficava a 42 quilômetros de Maratona, para levar a notícia, boa notícia. E aconteceu que ele correu essa distância tão rapidamente que pode chegar, mas ele conseguiu, pode chegar a tempo, mas ele só conseguiu dizer, vencemos e caiu morto. Gente, olha que coisa, isso que eu contei para vocês é apenas uma parte da história, como eu disse, uma lenda. Sabe por quê? A verdade foi muito pior. Nos dois dias anteriores desse soldado ter corrido essa distância, O general, preocupado com a chegada dos persas, ele mandou que esse soldado Filipides percorresse todas as cidades próximas de Atenas para pedir socorro. Então, ele correu 240 quilômetros nos dois dias que antecederam a batalha. Então, ele correu 240 quilômetros e, depois disso, correu mais os 42 da sua velocidade máxima. E aí, quando ele chegou, ele não resistiu e então morreu. Então, essa é a história verdadeira. Eu achei incrível, porque, normalmente, a lenda, ela exalta, ela engrandece, ela aumenta a história para dar valor ao fato. Mas, na verdade, nós só sabíamos uma parte da história. Nunca tinha ouvido que, antes dele ter corrido a maratona, ele já havia corrido 240 quilômetros em apenas dois dias. Fiquei impressionado com isso. Corre, dá um aviso, corre, chama outro exército, corre, agora corre para dar a vitória. Gente, graças a Deus, hoje em dia existem outros meios de comunicação. Mas, naquela época, era a única forma das pessoas se comunicarem, ou, pelo menos, se comunicarem rapidamente. Não existiam as maneiras como, hoje, nós fazemos. É óbvio. Então, nós chegamos em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém? Irmãos, a forma como o mensageiro corria diferenciava Se ele ia dar uma notícia ruim, ou se ele ia dar uma notícia boa. Pela maneira como o corredor vinha, os vigias que ficavam nos muros da cidade, observando, eles já conseguiam ver ao longe. Se ele estava trazendo uma notícia ruim, ou se ele estava trazendo uma notícia boa. Daí, a expressão do profeta Isaías. Como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele olhava o corredor, ele olhava o mensageiro, e ele já dizia, lá vem coisa boa. Ou, pela maneira como o mensageiro corria, lá vem coisa ruim. A situação de Israel nesse momento, é que Israel estava derrotado. Israel estava prostrado, estava cativo. Deus já havia profetizado, Deus já havia dito anteriormente, que chegaria o tempo, que voltaria o tempo, em que ele restauraria Israel. Restauraria novamente, mais uma vez, Israel completamente. Deus já havia dito para Israel não perder a esperança, que Israel não deveria esmorecer. A mensagem dessa passagem de Isaías é, continuem vigiando, continuem olhando para o horizonte, pois a boa notícia que vocês esperam, uma hora chegará. A notícia está a caminho, a notícia está vindo, aguardem que ela chegará. Essa palavra, gente, no meu coração, ela não se aplica apenas ao Antigo Testamento, mas ela se aplica a nós também, o povo da Nova Aliança, com certeza. Vejam como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem à igreja, o seu Deus reina. Em outras palavras, existem muitas notícias boas que precisam ser divulgadas. Existem notícias boas que precisam ser divulgadas. Não, é isso que a gente costuma ver. Em 2018, 2018 tem sido um ano complicado. No Brasil, a situação política do país está bem esquisita. A impressão é que os políticos ainda não acordaram, apesar da cadeia de alguns poderosos, mas eles continuam roubando, continuam se corrompendo de maneira assintosa e perversa. Eu achei muito interessante uma mãe que teve o seu filho assassinado recentemente e perguntaram se ela estava com raiva do policial. Eu falo, não, a culpa não do policial. A culpa é dos políticos que roubam dinheiro da educação, da saúde e da segurança. O crescimento esperado da economia para o nosso país ainda não chegou. Pelo menos, ele não chegou nos patamares que se esperava. Por outro lado, os níveis de desemprego que se esperava que fossem cair estão chegando a níveis alarmantes. A febre amarela, que é algo que havia sido praticamente extinto do nosso país, voltou com força total. No mundo, nós temos visto a guerra da Síria, cruelmente, mata dezenas de crianças, dezenas, sendo bem conservador diariamente. O Irã agora está ameaçando uma guerra, talvez até com armas nucleares. E essa ameaça de guerra do Irã, que tem feito o dólar chegar a quase 4 reais, e isso afeta o preço do pãozinho que as populações mais simples e carentes consomem. Então, é uma inflação cruel, porque ela afeta principalmente os mais pobres. E a situação entre israelenses e palestinos, gente, voltou a ficar acirrada como há muito tempo nós não vemos. Enfim, tem muita notícia ruim por aí. Mas, gente, há uma notícia boa. Há uma notícia boa, tão boa, que supera em muito todas essas notícias ruins. É, acima de tudo, irmãos, acima de tudo, o que a Bíblia nos garante, ó igreja oceânica, o que a Bíblia nos garante, é que sobre todas essas coisas, o seu Deus continua reinando. Essa é a boa notícia. Essa notícia supera todas as ruins. Agora, pense comigo, para nós chegarmos hoje aqui na igreja, alguns vieram ali pela serrinha em frente ao cemitério. A gente ainda consegue ver muitas árvores, com as suas copas, com muitas folhas verdes. Alguns vieram por Itaipuassu. Da mesma maneira, muitas árvores, muitas folhas. Alguns vieram por Várzea das Moças, e parece que se você pegar um carro e for se afastando da cidade, você vai encontrando incontáveis árvores. Nessas árvores, incontáveis folhas. E se você abrir esse panorama, você vai imaginar as grandes florestas do mundo. E o que a Bíblia garante é que de tudo isso que a gente consegue imaginar, sobre toda essa natureza, não existe uma folha que tenha caído, que o Senhor tivesse desconhecimento, que o Senhor não soubesse que aquela folha estava pendurada por um fio e que ela, a qualquer momento, se desprenderia da árvore e cairia no chão. O Senhor sabe todas as coisas. Nada absolutamente foge ao seu controle. Oh, igreja, o teu Deus reina. Aquela música que fala que Deus criou bilhões de galáxias. Gente, é algo tão assombroso que a gente não consegue imaginar. Uma mente decaída do pecado como a nossa, a gente não consegue imaginar o que é o universo. Mas a verdade é que se há alguns milhões de anos de distância da Terra, se tem uma nuvem de poeira cósmica se movendo, se existe uma partícula específica de alguma coisa nessa nuvem, isso só está ali porque o nosso Deus está ali e colocou. Irmãos, Ele reina sobre todo o universo. Saturno tem 61 luas. Só o planeta Saturno são 61. Se nesse exato momento em que nós estamos aqui, celebrando o nosso Deus, sopra uma leve brisa em uma das 61 luas de Saturno, isso só aconteceu porque o nosso Senhor permitiu. Se nesse momento algumas formigas estão jantando uma minhoca numa ilha da Polinésia francesa, isso só aconteceu porque o Senhor está administrando toda a sua criação. Percebe? O Senhor reina. O Senhor não deixa passar nenhum detalhe. O Senhor não delegou nenhuma área da sua criação a ninguém. Ele continua reinando. Ele continua regendo. É Ele quem continua determinando todas as coisas. E Ele faz isso para a honra e glória do Seu Santo Nome. Então, irmãos queridos, vamos a algumas aplicações. Primeira aplicação. Jamais deixe de confiar no Senhor. Porque o Senhor é um Deus fiel. Jamais deixe de confiar no Senhor. O Senhor, Ele é fiel. Gente, nós precisamos aprender definitivamente a confiarmos e a descansarmos no nosso Deus. Temos que aprender muito mais do que uma teoria, muito mais do que uma aula meramente teórica ou filosófica. Nós precisamos aprender a viver essa realidade. Isso precisa descer da nossa mente para o nosso coração, para a nossa alma. É a nossa vida precisa estar inundada dessa verdade, dessa afirmação, dessa confiança. Quantos viram o avião que caiu essa semana em Havana? E diante de pelo menos 110 pessoas mortas perguntaram, onde está Deus? Quantas pessoas viram o incêndio da Boate Kiss? Eu sei que já tem mais algum tempo, mas provavelmente tem sido mais chocante para nós, porque aconteceu no Brasil e afetou a vida de muitos jovens, muitos conhecidos, brasileiros. Nós vimos as suas famílias chorando, nós vimos as suas famílias sofrendo. Que morte terrível, trancados dentro de um cubículo de concreto, sem poder sair, morrendo sufocado. Alguns queimados e outros sufocados. Quantos, numa hora dessa, perguntaram, cadê Deus? Onde fica Deus numa hora como essa? Essa foi a pergunta mais repetida, quando lá, no 11 de setembro de 2001, aconteceram os atentados naquelas torres de Nova York? Anne Graham deu uma resposta maravilhosa a essa pergunta. Onde está Deus? Depois você pode entrar na internet, você vai achar a sua resposta, mas eu não quero fugir do nosso assunto. Nós entendemos perfeitamente a dificuldade que as pessoas têm, que nós temos de entender como é possível um Deus justo, um Deus que é bom, um Deus que é todo poderoso, conviver com o sofrimento humano. Essa é uma crise constante. Sempre vão surgir perguntas. Como nós podemos conciliar um Deus todo poderoso, que convive ou pelo menos permite tanta dor no mundo? Eu concordo, irmãos. É uma pergunta difícil de ser respondida. Ou pelo menos é difícil você encontrar uma resposta que vai além de uma simples resposta teórica e que leve alguém que perdeu um querido a, de fato, ficar consolado com aquela explicação. É muito difícil conciliar o sofrimento com o nosso Deus querido. Mas a Bíblia fala, a Bíblia fala sobre o sofrimento. A Bíblia fala tanto sobre o sofrimento. Existe um livro na Bíblia, que é o livro de Jó, cuja moral do livro inteiro, do primeiro ao último capítulo, é apenas mostrar que o justo, o santo, o honesto, o reto, o homem de Deus também sofre. E sofre, algumas vezes, terrivelmente, até mais terrivelmente do que o ímpio, do que o salafrário, do que o corrupto. A Bíblia fala sobre o sofrimento. Mas a Bíblia não fala só sobre o sofrimento humano. Ela também fala sobre o sofrimento de Deus. Do quanto foi difícil Deus enviar o seu único filho para suportar a cruz por amor a nós. Os entendidos dizem que aquele choro de Jesus, em que ele está no Getsemane, e ele estava tão angustiado que ele chegou a suar sangue, que aquela angústia não era por ele saber da cruz. Para a cruz, ele estava preparado, mas era algo infinitamente pior para o Senhor. Era algo infinitamente mais dolorido. Algo, talvez, impensado na eternidade. Era como ele suportaria aquele momento em que ele, pendurado na cruz, teria a comunhão com o Pai e com o Espírito rompida. A dor de Cristo não foi pela cruz. Foi pela pior dor, não foi a da cruz. A pior dor foi a do rompimento, da comunhão, da trindade, daí o seu brado. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que os nossos pecados estavam sobre Jesus, essa comunhão foi rompida, e ali o Senhor ficou só. Esse momento de solidão, esse momento de comunhão rompida com o Pai, é que foi a angústia máxima que o Salvador precisou enfrentar por causa do nosso pecado. Então, vejam só, irmãos, esse nosso Deus, ele não é um Deus que fica isento, longe, inerte, desconectado das dores, das crises pelas quais nós passamos. Mas ele é um Deus que se envolve. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que ama a ponto de ter vindo ao mundo, viver como nós, num corpo como o nosso. E vocês não tenham dúvida, nenhum de nós, por maior que seja a dor, jamais chegará perto da dor que Jesus sentiu na cruz quando a comunhão com o Pai e o Espírito foi rompida. Jamais existirá a dor igual em todo o universo. Então, irmãos, independentemente de entender essa relação Deus com o sofrimento, o que deve encher o nosso coração de paz é essa nossa certeza dessa boa nova de que o Senhor, o nosso Deus, ele reina. O Senhor reina. Mas caiu um avião em Havana, foram tantos mortos, gente, eu não entendo, mas o Senhor reina. A boate quis, tantos jovens morreram, gente, eu não entendo, mas o Senhor reina. Ah, tem uma pessoa da minha família que está com uma doença terrível, por que isso acontece? Eu não sei, mas o Senhor continua reinando, Ele continua sendo Deus, Ele é um Deus tremendo, Ele poderia fazer tudo de uma maneira diferente, talvez de acordo com a maneira como nós imaginamos, mas você não tem a menor dúvida de que seria infinitamente pior do que Deus prosseguir com o Seu plano intacto, com o Seu plano puro, genuíno e original. Irmãos, nós não amamos o Senhor porque Ele nos dá uma vida boa. Nós não amamos o Senhor porque Ele nos isenta de problemas, de crises, de dores. Nós não amamos o Senhor porque Ele nos dá condições favoráveis. A verdade é que nós não deixaríamos de amá-lo se passássemos por crises difíceis, intensas. Não são as condições do dia a dia que vão moldar o nosso amor pelo Jesus, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor por Jesus. Apesar de tudo, independente de qualquer circunstância, por qualquer crise que você venha passar, jamais duvide, o Senhor reina. Ele continua reinando, Ele jamais deixará o Seu trono, Ele jamais largará o Seu cetro, jamais designará a Sua autoridade a quem quer que seja, lhe pertence. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas. Então, irmãos queridos, jamais deixem de confiar no Senhor, porque Ele é um Deus fiel. Segunda aplicação. Meus irmãos, nós não podemos reter as boas notícias. Não podemos reter as boas notícias. Tem muita coisa acontecendo de ruim no mundo e no Brasil, eu citei algumas, os jornais estão cheios disso, diariamente, mas, num mundo decaído, num mundo frio, num mundo rebelde, num mundo longe de Deus, a surpresa não é a desgraça, a surpresa não é a tragédia, a surpresa não deveria ser a dor ou o sofrimento, surpreendente é a esperança, surpreendente é que haja uma proposta de mudança, de que a vida pode ser diferente, de que as coisas não precisam continuar assim, notícias ruins são dadas o tempo todo, raros são as boas notícias e mais raro ainda de se encontrar são aqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e isso é algo que com certeza só nós, Igreja de Cristo, podemos fazer, uma pessoa já foi falado aqui recentemente, uma pessoa por exemplo espírita, ela pode fazer muitas obras boas e na verdade a gente precisa reconhecer que eles fazem algumas coisas na área de ação social infinito, incomparavelmente melhor, melhores do que nós fazemos, se você pegar talvez um budista alguma pessoa comprometida com alguma outra religião, provavelmente eles fazem coisas boas, muito bem feitas e dignas realmente de admiração da nossa parte, mas no que diz respeito a levar a mensagem da boa nova, do evangelho, de que Jesus morreu na cruz por amor, ao terceiro dia ressuscitou, ele hoje está vivo e é possível nós nos encontrarmos com ele, essa mensagem só os cristãos podem levar, só a igreja e essa é a única mensagem que efetivamente é uma boa nova, é uma grande novidade, essa é a única mensagem que é capaz efetivamente de trazer a paz, de consolidar a nossa paz com Deus, essa é a boa notícia, Jesus falando no sermão do monte, ele diz bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados de filhos de Deus, bem-aventurados aqueles que buscam a paz porque eles serão chamados de filhos de Deus, que boa notícia você pode levar sendo prático, que boa notícia você pode dar, ora gente, avise que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão e a mais de 500 outros discípulos, avise que Jesus morreu na cruz por amor a nós e a pessoa que está ouvindo porque se o Senhor o levou a ela é porque muito provavelmente o Senhor a ama mesmo, aqueles que sofrem diga que todo aquele que crê tem a vida eterna e que no lugar para onde nós vamos não haverá mais dor nem sofrimento porque todas essas coisas passarão diga também aqueles que estão sem esperança desesperados e apesar de muitas coisas serem difíceis de serem explicadas a realidade é que existe um Deus que é sumamente bom todo poderoso e que esse Senhor reina apesar da dor apesar do sofrimento Deus é bom e Deus nos ama e a terceira aplicação gente nós precisamos nos apressar nós precisamos nos apressar a gente não consegue imaginar aquele mensageiro citado que foi de Atenas para Maratona vice-versa ele andando de uma maneira desleixada olha você tem uma mensagem que vai afetar a vida de todas as mulheres da cidade você tem uma mensagem que vai afetar a vida de todas as crianças de Atenas você consegue imaginar esse mensageiro andando arrastando o pé relaxadamente desleixadamente preguiçosamente sem compromisso irmãos deixa eu fazer uma analogia aqui que já foi feita em outras ocasiões eu me lembro apesar de não me lembrar quem fez mas vamos supor que você descobriu a cura do câncer e tem tanta gente ao redor do mundo sofrendo morrendo de dores insuportáveis de câncer vida sendo abreviada e você tem a cura você tem amigos você tem parentes que estão sofrendo que estão morrendo mas você tem a cura mas você reteve a cura para você meu irmão o que você acha disso mas sabe o que eu quero dizer nesse instante que as almas daqueles que não conhecem a Jesus elas estão morrendo como se tivessem tomadas por um câncer as almas daqueles que não conhecem a Jesus sofrem dores e gemem como se tivessem tomadas por uma doença terrível mas essa cura nós conhecemos então como nós podemos levar essa mensagem levar esse remédio levar a cura de maneira desleixada arrastando os pés preguiçosamente de maneira desinteressada percebe gente não faz sentido essa mensagem é urgente quero lembrar aqui algum tempo atrás passeando com o Duque Duque é meu cachorro tarde da noite ali para dentro do engenho do mato um rapaz completamente desconhecido me parou e por incrível que pareça não teve medo do cachorro ele virou e falou você sabe que está muito perigoso andar por aqui a uma hora dessas eu falei eu sei aí ele falou eu estou vindo de uma reunião de oração eu só ando a essa hora aqui porque Jesus me guarda ele não me conhecia nem eu conheci nunca vi na minha vida estou vindo a reunião de oração e soando a essa hora por aqui porque Jesus me guarda eu falei eu também aí gente o que ele me falou ele falou a culpa dessa violência é nossa se a gente pregar o evangelho isso acaba eu nunca vi na minha vida nem ele me viu aí eu falei eu tenho certeza disso a culpa é nossa se a gente pregar o evangelho a violência acaba e ele terminou dizendo nós estamos atrasados nós temos que pregar o evangelho ele continuou o seu caminho sumiu e eu nunca mais o vi essa é verdade gente a notícia que Jesus deixou sua glória morreu na cruz ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar para buscar os seus é uma notícia que não pode ficar retida conosco é uma notícia que a gente não pode guardar para nós nesse exato momento existem incontáveis almas gemendo chorando aflitas adoecidas desesperadas morrendo porque não conhecem a cura para a doença da alma como disse há pouco mas essa cura nós conhecemos e é verdade que quem tem fome tem pressa esse slogan é absolutamente verdadeiro convincente quem tem fome tem pressa da mesma maneira as almas famintas elas não podem mais esperar nós precisamos nos apressar as notícias não são ruins apenas porque são selecionadas dessa forma as notícias são ruins porque o mundo que nós habitamos é um mundo decaído longe de Deus é um mundo rebelde contra Deus e a dor está muito grande nós que temos a boa notícia precisamos nos apressar não apenas para levar a um alívio temporário mas para levarmos a cura a mudança a transformação que a sociedade está precisando gente olha eu fiquei imaginando na função de um bombeiro como a função de um bombeiro é complicado e difícil todo bombeiro todo bombeiro sabe ele está consciente de que para ele não basta fazer um bom trabalho o bombeiro corre contra o tempo o bombeiro tem que fazer um bom trabalho tem que estar bem treinado mas ele precisa ser ligeiro ele precisa ser rápido nós estamos falando de algumas pessoas que estão em risco elas estão correndo perigo o bombeiro não pode ser lerdo não pode ser vagaroso não pode ser desinteressado quando a sirene toca ele tem que estar pronto disposto e correr para agir para resolver o problema para salvar aqueles que estão precisando gente quero terminar dizendo que eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse o Senhor eu não consigo nem imaginar seria uma uma desgraça grande demais seria uma tristeza grande demais enfim nesse mundo frio distante vazio sem Deus para amparar para cuidar mas foi aqui que Deus nos plantou é aqui que Ele quer que a gente exerça o nosso ministério tem muita gente sendo esmagada pelas péssimas notícias além dessas que já foram citadas aqui como exemplo então nós precisamos ser rápidos nos apressar em anunciarmos as boas novas em proclamarmos a paz levarmos as boas notícias proclamarmos a salvação e a dizer a todos os nossos irmãos todos os nossos amigos que ainda se encontram nas trevas e o Senhor ainda reina amém vamos orar pai querido aplique essa palavra em nós ajuda a gente Senhor a vivermos essa realidade não apenas com um conhecimento teórico mas nós queremos experimentá-la em meio a crise a dificuldade queremos aprender a descansar no Senhor apesar de todo problema e toda circunstância difícil que nos envolve nós sabemos que o Senhor vai nos guardar vai nos proteger e que ainda quando chegar aquele último instante em que o nosso coração bater nesse mundo pela última vez nós reabriremos os nossos olhos estaremos pra sempre na tua presença a nossa esperança não se resume a esse mundo mas a nossa alegria está na convicção que temos que um dia vamos habitar pra sempre com o Senhor então Senhor ajuda a gente a termos essa consciência da urgência que temos em levarmos as boas novas da salvação todos os queridos a toda sociedade que isso é algo que não pode mais esperar já passou do tempo vem Senhor opera isso em nós é a nossa oração e nós por tudo te louvamos em nome de Jesus amém amém amém